Aí John, vamo dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um atalho, tem gente Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá vai, vou currar pelos shorts Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, vou tirar sua roupa Ela já tá louca, ela já tá louca, ela já tá louca Ela faz o meu estilo e lê muita apelação Eu peço por favor, acaba não mudou Tô muito curioso, bate logo, desespero Tá, vai, vou cortar pelos shorts Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho, vai mostrar o peitinho, vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, eu nunca vou falar não